Hoje estamos num novo mapa do Chão é Lava, então fica aí até o final, deixa o like e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Isso mesmo! E eu já tô subindo, Nicole! Corre, sobe! A Lava está subindo, pessoal! Meu Deus! Cadê você, Nicole? Oi! Tudo bem? Tudo bem. Nossa, eu acho que eu devia ter ido pra outra torre. E agora? Adeus, mãe. Vamos morrer. Não, a gente vai morrer, galera. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que a gente vai morrer. Não, 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 a gente vai morrer. Eita! Não! Adeus, Nicole! Fica em cima deles! Fica em cima dos meninos, me salva! Ah, não dá, não dá! Seja gentil! Ah, não tem como! Não tem como! Ah, a Lava vai parar! Ah, muito fácil, galera! Será que tem um mapa difícil aqui, Nicole? Vamos nesse daqui! Eu escolhi o do meio, e você, Nicole? Ah, tá bom, vamos no meio. Tá, beleza. A mesa desordem. Como será que é esse mapa? Ah, é... Desordem, né? Tipo, tudo bagunçado? É, aham. Uou, olha aqui, galera! Ó, tem um lápis. Ó, tem os números aqui, ó, Nicole. Calculadora. Nicole, quanto que é 8 mais 8? É... Pense rápido! Pessoal, comentem aí. Pessoal, 9 mais 9. Pense rápido, galera. Comentem aí, galerinha. A resposta é... Ah, acho que a Lava nem vai subir, galera. Ah, muito fácil, né? Muito fácil. Ni, tem um desafio. Vamos descer lá e vamos subindo então, Nicole. Não, eu não. Aqui, volte, Nicole. Eu não vou. Volte, Nicole. Eu não. Olha. Fica você aí. Tá com medo? Aqui, ó. Tá com medo? Ó. Fica você aí. Nossa, é muito devagar, parece suco de laranja. Ó. Ai, corre. Nem vou morrer, Nicole. Tá vendo a mãe ali, ó. Ah, gente, não tem como. Ah, eita, eita. Se você morrer... Corre, corre. Pula, pula, pula. Não, não. Tá pegando fogo. Vai morrer. Não, 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 não. E agora? Vai morrer. Não, não. Pega você também. Consegui, pessoal. Não gostei, não gostei. Vou pular. Tchau. Tchau, Nicole. Ah, pulei. Já tinha acabado, né, Nicole? Muito fácil, galera. Pois é. Vamos militar. Não, esse aqui, ó. Qual? Gigante clássico torre. Tá, beleza. Olha, tem um parkour aqui pra gente fazer. Gente, eu adorava essa torretinha no jogo que eu jogava. É? É, tem um parkour aqui. Olha, eu consegui 15 moedas. 15 moedas? Ah, depois dá pra gente comprar uma coisa. Bora, mãe, bora, bora. Bora, pessoal. Eu vou ser a primeira a subir. Claro que não, Nicole. Já tem outra pessoa que foi primeira. Não, eu vou ser a segunda, então. Eu, creio que não, Nicole. Eu fui a segunda. Cheguei. Cheguei. Gente, tá muito fácil isso aqui. Você não acha, Nhi? Pois é. Ó, o suco de laranja tá subindo. Tá subindo o suco de laranja? Suco de laranja. Desce lá pra tomar, Nicole, pra ver se é bom. Aí eu não. Ó, tem o porbola. Por que a mãe sempre pega fogo? Socorro. O que é essa, mãe? Ai, que susto. Eita, Nicole. Dois, um. Ó. Acabou na hora. Sim. E olha só, Nicole. Tem recompensas aqui, galera. Recompensa. Consegui. Ai, recompensas. Dez moedinhas. E vinte caras. Ah, eu ganhei dez moedas. Ó, vamos escolher o obstáculo. Esse aqui eu acho que é legal, galera. Equipamento de óleo venceu. Ô, e você já subiu? Ah, já subi. Não, descendo. Não, eu vou ficar aqui. Descendo, Nicole, pra gente fazer o desafio. Pra ver se a gente vai morrer. Ó, quando começar a subir, a gente corre. Tá. Chega aqui na escada, tá? Uhum. Pra ver se a gente vai morrer, galerinha. Pra ver. Calma. Cadê? Ó, tá vindo. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Sobe. Eita, 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 eita. Calma, é quando tiver vindo, Nicole. Hum, sobe, sobe, sobe. Não, tá muito certo pra subir. Eita, sobe, 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 sobe. Meu Deus, sobe, 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 Nicole, corre. Eita, galera. Calma, Nicole, espera vir. Cadê você? Ah, já acabou. Ah, muito fácil, gente. Mãe, você queria que eu morresse, é isso? Claro que não, Nicole. Eu não queria que você morresse. Você queria que eu morresse. Não, Nhi, eu não queria. Vamos nesse aqui, ó. Colina Fortaleza. Tá, já escolhi. Ah, escolhi montanhas, Nhi. Montanhas. Ó, Nhi, onde dá pra gente comprar efeitos aqui, galera? Tem gente que tem efeito. Efeitos? É. É a loja. Ah, é a loja aqui. É loja. Depois dá pra gente comprar alguma coisa. É, aham. Ó, Nhi, desafio de novo. Vamos ficar aqui embaixo, ó, Nhi. Desafio MAF. Desafio MAF. Você tem que... Ó, ó, ó. É aqui, Nicole. Você vai ficar aí? Vai ficar aqui. A Nicole tá com medo. Vai ficar aí? Descide, Nicole. Na outra vez, você quase me matou. Eu? Uhum. Ó, quando começar a subir aqui, a gente sobe, galera. Tá. Calma. Eita, galera. Vai, vai. Sobe. Sobe, sobe. Espera. Espera. Assim, espera, mãe. Eita, Nhi. Eu vou morrer. Ah, ah, ah. Espero que morra. Consegui. Espero que morra. Uh, uh, uh. Eita, eu vou morrer. Eu vou morrer. Galera, eu morri. Não, não, não. Ah, mãe. Consegui, pessoal. Aê. Fácil. Fácil, galerinha. Ah, só três pessoas sobreviveram? Nossa. Ah, não, teve mais gente, Nhi. Ah, ah. Gente, essa torre aqui, ó, Nhi, me lembra um jogo que a gente jogou. Ah, eu lembro. Lembra? De subir a torre, né? Isso. Torre que nunca acabava. Que nunca acabava, galera. Vou deixar aqui nos cards, pra depois vocês assistirem, que é muito legal esse jogo, pessoal. Isso. Chegamos, Nicole. Ok. Ah, a gente tem até um TikTok nessa torre. Tem o quê? Um TikTok. Um TikTok, não. Um shorts que a gente fez nessa torre. Ah, moça. Que teve mais de um milhão de visualizações, galera. Tá muito legal também. Fácil, Nhi. Conseguimos. Fácil demais, né? Tá muito fácil, Nhi. Qual que é mais difícil? Fazenda. A fazenda. Eu acho que a fazenda é mais difícil, Nhi. Ah, o que foi? Do nada eu gritei. Ah, você tá pegando moedinha, né? Não, espera, 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 espera. Peguei. Ah, nem deu o tempo de eu pegar. Ah, não foi a fazenda. Vamos, vamos. Parece a fazenda. Oh, que fazenda bonita, gente. Pois é. Você vai pra onde? Vai subir em cima da árvore? Ué, vou, né? Ah, muito fácil, então, galera. Será que vem até aqui, Nicole? Não sei. Ó, vou subir na árvore, pessoal. Tô aqui de boa, gente. Ai, que vida boa subindo na árvore. Vamos cair, vamos pular de novo, Nicole? Vem. Ah, não, não dá tempo. Não dá tempo. Faz o que eu pulei, Nicole. Eita. Doze. Vamos pular no pula-pula. Vamos. Uh. Nossa, muito fácil, gente. Sim. Cinco, quatro, três, dois, um. Aê. Aê. Ó, tô nadando na lava, galera. Pronto, consegui. Sim. Uni, Uni, vai desbloquear o tapete mágico de graça daqui cinco minutos, galera. Mãe, volta na pedra escalada. Vai, vai, volta. Ah, voltei, Nicole. Ok. Ixi, não gostei disso aqui. É, escalar. Ah, não. Legal, não é? Eu sou muito ruim em escalar, galera. Não, é divertido. Não. Ui, ui. Ai. Eu não gostei. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Ah, fácil. Consegui. Consegui. Vamos descer de novo, Nicole. Escalar de novo. Eu não, mãe. Vai, pula. Pula. Pula você, vai. Pula. Um, dois, três e... Pulei. Eita, eita, eita. Corre. Viu? Meu senhor. Viu? Viu? É muito fácil, gente. Eita. Ah, morreu. Toma. Não, não morri. Toma. Não morri. Toma. Morri logo. Calma. Ah, viu? Toma. Ah, Uni, não acredito que você fez isso comigo, Nicole. Ui, ui, ai, ai. O que é que aconteceu? Eu morri. Ah, Nicole. Aê. Galera, eu tô quase conseguindo um tapete mágico, Ni. É, né? É quatro minutos. Isso. E aí eu vou ter um tapete mágico, galera. Eu quero um tapete mágico. Corre, Nicole. O chão é lava. Tá subindo, Ni. Não, ela não tá indo, não. Tá subindo. Peraí, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Eu tenho 70. Não, mentira. Eu tenho dinheiro pra comprar algumas coisas aqui. Você tem? Tem, aham. Deixa eu ver o que que dá pra comprar. Cheguei. Vamos ver. Eu tenho 70 moedas, pessoal. Ah, dá pra comprar isso aqui. Pra que serve isso? Ah, dá pra não comprar isso aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Eu tenho 70, Ni. Dá pra eu comprar tudo isso aqui. Aham. Até o trampolim. Vou comprar o marshmallow. Eu tenho o marshmallow. Tem? Eu tenho. Ah, eu consigo comprar extintor de fogo. Então, se eu pegar fogo, você pode apagar? Tenta. Vai, vai. Não, mas aí você vai descer lá embaixo pra me socorrer? Vou. Vai? Posso descer? Pode. Um, dois, três e... Desci. O quê? Não. E agora? E agora, Nicole? Eu tô pegando fogo. Socorro. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Você vai. Não me socorreu. Não, mas... Ô, Nicole. Mas eu não falei pra você pular lá, hein? Você falou. Você falou, vai. Eu falei pra você ir descer. Nicole, você me enganou. Oi. Oi, JP. Oi, JP. Subindo, Nhi. Vai, sobe. Sobe, 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 galera. Ó, a gente tá no castelo. Ai, que bonitinho aqui. Como sobe? Aqui, ó. Aqui. Vem, vem, mãe. Ó, o castelo de quem, Nicole? Do Shrek. Do Shrek não, da Fiona, né? Da Fiona, galera. Será? Eu acho que é, Nhi. Será que ela tá aí no topo? Subi, mãe. Tô no topo. Rapunzel. Rapunzel, joga os seus cabelos. Rapunzel, rapunzel. Vai, rapunzel. Não. Joga os seus cabelos. Não, vou deixar você morrer. Não, joga os seus cabelos, rapunzel. Não. Olha, mãe. Festa do negócio. Festa do negócio. Ó, vai. Deixa eu ver se você pega fogo. Vai, sobe, sobe, sobe. Vai, apaga. Apaguei. Apagou. Apaguei, não acredito. Ai, Nhi. Legal. Ó, acabou, galerinha. Que rápido, né, Nhi? Pois é. Vamos subir, galera. Vamos. Ah, isso aqui a gente já foi, não foi? Ah, a gente já foi, Nhi. A gente já foi. No começo, né? Isso, vamos fazer o desafio, Nicole. Fica aqui. Não. Ô, Nicole. Tá bom, vai. Vai, fica aqui. Eu posso te ajudar, mas você não pode me ajudar, né? Eu posso te ajudar. Então eu não vou te ajudar. Ó, Nicole. Eu posso te ajudar também, sabia? Vai. Começou. Pula. Vai, 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 vai. Eita, eita, eita. Corre, corre, corre. Eita, tá ficando perigoso, Nicole. Uh, cadê você? Ai, meu Deus. Filha, filha. Eee. Eba. Conseguimos, galera. Você me assustou, Nicole. Pensei que você ia morrer. Eu quase morri, gente. Eu pensei que você ia morrer, Nhi. Ô, 58 segundos pra conseguir o tapete mágico. Aê. Começou, pessoal. Olha a ambulância. Eu pensei que eu ia abrir a porta, Nhi. Uou, 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 uou. Esse é o barulho da ambulância. A ambulância. Esse é o barulho da ambulância. Olha, esse aqui é fácil, gente. Aê, passa. Ó, fácil. Facinho, galera. Estamos no topo. Vai, extintor, extintor. O que você tá fazendo? Ninguém tá pegando fogo. É festa do extintor. Tu, tchá. Eu vou dançar, Nhi. Calma aí. Vou dançar. Ha, tu, tchá. Tu, tchá. Tô dançando. Eu faço box, como que é esse box box? Qual que é o nome? Não sei. Não sei qual que é o nome, Nhi. Bitbox? Isso, Bitbox. Ai, Vitor, que massa. Ali, eu não sei se você reparou, mas na hora que tem a partida, eu tô com um estupidor de banheiro na minha cabeça. Eu não reparei. Você não reparou? Olha isso, pirata passeio. Uh, vamos nesse mapa. E adivinha o que eu tenho? Adivinha o que eu tenho? Ah. Tã-nã-nã. Nossa, você comprou? Eu tenho o tapete mágico. Ai, você conseguiu. Eu tenho um daqui a seis segundos. Eu tenho o tapete mágico que eu ganhei de graça. Eu vou ter... Agora? Agora? Uhul, tchau. Adeus. Eu nem vou subir, porque eu não preciso. Eu também não. Eu tenho o tapete mágico, galerinha. Eu também. Ó, esse menino deve ter também, porque tá parado aqui, ó. Menino, você tem tapete mágico? Não sei. Você tem? Subra o Squat to your YouTube channel. Eita! Tchau, mãe. Vai morrer aí. Não. Tô subindo. Cadê você? Eu tô aqui, ó. O menino morreu. Onde você foi? Ah, você tá aqui. Eu tô aqui, galera. Olha! Nossa, nem vai muito alto, galera. Olha isso aqui. Pois é. Eu vou sair fora do mapa. O quê? Você tá saindo fora do mapa? Tá. Você saiu pra fora do mapa? Ué, o que aconteceu? Eu morri? Ué, não sei. Parece que eu morri ou não? Acho que não, né, galera? Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, uma fina e se inscrever aqui no canal. Aê, galerinha. E um salve pro JP e todo mundo que tá aqui no jogo com a gente. Um beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo.